Dança, dança, dança como um saco de papel voando Brilha, brilha como vagalume o silêncio encanto Acha, 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 se perde no olhar para Segue na estrada, me leva e vai se levando Joga, se entrega, meu zumba confesta Teu corpo atravessa, minha alma te pega Toque de meus sons Dança, dança, dança leve, leve, leve Solta, 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 segue, segue, segue Brilha, brilha, brilha leve, leve, leve Solta, 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 segue, segue, segue Dança, dança, dança como um saco de papel voando Brilha, brilha como vagalume o silêncio encanto Acha, 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 se perde no olhar para Segue na estrada, me leva e vai se levando Choga, se entrega, meu zumba confesta Teu corpo atravessa, minha alma te pega Toque de meus sons Dança, dança, dança leve, leve, leve Solta, 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 segue, segue, segue Brilha, brilha, brilha leve, leve, leve Solta, 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 segue, segue, segue Boa, 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 leve, leve, leve Acha, 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 segue, segue, segue Brilha, brilha, brilha leve, leve, leve Louca, louca, louca leve, leve, leve Obrigada.